Olá pessoal, meu nome é Tom Carfe e eu estou aqui para falar para vocês dessa escola maravilhosa que eu pertenço, que eu faço parte, que é a Escola do Reino do meu grande amigo, o pastor Eduardo Reis. Quem está falando é Rafael Veiga, atualmente jogador do Palmeiras. Hoje eu tive o privilégio de receber o convite de poder participar aqui da Escola do Reino. Eu admiro demais o ministério do pastor Eduardo Reis e admiro demais essa iniciativa da Escola do Reino, ter um espaço como esse, onde líderes, onde pastores, onde músicos, onde a gente possa vir e ser municiado de conhecimento, isso não tem preço. Olá amigos, olá irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e estou aqui para dar um testemunho de coisas que eu ouvi falar e hoje os meus olhos viram. Eu participei aqui da Escola do Reino e essa escola tem movido o coração de muitas autoridades espirituais do Brasil. A minha foi uma delas. O pastor Eduardo Reis tem um ministério diferenciado, ele é mestre na palavra e só perde aquele que não vem para a escola. Eu tenho orgulho de ter nascido na geração do pastor Eduardo Reis. É um moço de sabedoria, tem experiência, tem vida com Deus, carrega cicatrizes do reino, foi missionário fora do país e Deus deu a ele essa visão de águia, de unir os pastores em função do conhecimento da palavra. E não é só conhecimento, é conhecimento com graça. Shalom, graças e paz, eu sou o apóstolo Maurício Santa Fé da Bahia e estamos aqui na Escola do Reino com o pastor Eduardo Reis, debaixo dessa excelente iniciativa que é reunir grandes líderes de todo o Brasil para juntos estarmos aprofundando e mergulhando mais na palavra de Deus. Shalom, graças e paz, eu sou o apóstolo Maurício.